Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Almeida, sou arquiteto urbanista, sou mestre em geografia. Quero agradecer o convite da professora Sandra para estar conversando com vocês e mandar um abraço para todo mundo no 15º Fórum Ambiental da ANAP. O tema que a gente vai discutir é mobilidade urbana e falar um pouquinho, é claro, da minha cidade aqui, Cuiabá, capital de Mato Grosso. A primeira pergunta que eu coloco e vai ser por onde a gente vai rodear um pouquinho aqui é O carro é o vilão da mobilidade? Geralmente hoje se atribui muito o problema da mobilidade ao transporte individual. Eu diria o seguinte, o carro não pode ser o vilão, porque um objeto inanimado, uma ferramenta, não pode ter propriedades humanas. Já há algum tempo isso debatiu na filosofia, alguns chamaram até de fetiche da mercadoria. Então vamos tomar cuidado, o problema não é o carro, o problema somos nós. Mas para entender isso melhor, vamos resgatar um pouquinho de três coisas. A história, os conflitos e interesses de classe e algumas outras categorias aí, vamos dizer, que estão ao redor da mobilidade urbana. A gente chama isso de entendimento pela totalidade das manifestações sociais. Falando um pouquinho de história, a gente pode lembrar que em 1898, em Nova York, existiu o primeiro congresso mundial de planejamento urbano. E na pauta, um debate fundamental, o problema com os cavalos e as carroças. Atropelamentos, acidentes, estrume demais de cavalos nas ruas. Ou seja, esse problema não é recente, é antigo. Existiam problemas ligados a barulhos de carroças e cavalos, relatos desde Roma Antiga. Então, esse problema parece ser recente. Agora, é claro e evidente, vamos fazer um recorte aí, pelo menos falando do Brasil. A gente tem no Brasil 5.570 municípios. Destes, apenas 317 têm mais de 100 mil habitantes. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós temos apenas 5 cidades que têm mais de 100 mil habitantes. São 141 municípios no total, apenas 5 têm mais de 100 mil habitantes. Então, a vida em Cuiabá, com cerca de 610 mil habitantes, é uma. A vida em Luciara, uma cidade na região da Araguaia, com aproximadamente 2 mil e poucos habitantes, é absolutamente diferente. Então, quando a gente fala da mobilidade urbana no Brasil, claro que é muito grave, mas vamos lembrar, é bastante desigual o território brasileiro. A maior parte da nossa população, sabemos bem, desde o período colonial, está na região litorânea do Brasil. Então, acho que esse recorte é importante para destacar algumas questões. Outra questão importante aí é a gente pensar na nossa legislação. E aí, segundo a nossa legislação, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que em nenhum plano diretor no Brasil, em nenhuma legislação federal, o transporte individual supera a importância do transporte público. Não existe nenhuma legislação. Nós podemos falar das legislações específicas aí que tratam do tema, como o estado da cidade, que vem trazer uma preocupação já ali de se ter nas cidades com mais de 500 mil habitantes um plano de transporte. E depois, uma lei de 2012, que trata sobre a política nacional de mobilidade urbana, que vai falar dessa preocupação da cidade de 20 mil habitantes. Então, só citando algumas legislações federais, as mais significativas aí no caso, vamos deixar muito claro essa hierarquia que o transporte público é mais importante que o transporte privado. Contudo, se a gente resgatar a nossa história, a gente vai ver que o incentivo aí ao transporte individual ele já é bem antigo no país. Podemos destacar aí o plano de avenidas que foi realizado em São Paulo, pelo então interventor Prestes Maia. Naquele momento, Prestes Maia entra numa disputa de projeto com Saturnino de Brito. Saturnino apresentava uma ideia em que a cidade devia ser pensada de maneira muito mais orgânica, muito mais holística, se preocupando com as enchentes, por exemplo, se preocupando com o curso das águas, com os rios, com os córregos. Essa proposta dele deveria ter vários parques, como o Iberapuera, para impedir que existisse enchentes, por exemplo. Prestes Maia defendia o plano de avenidas. Nesse plano de avenidas, ele acaba ocupando as margens dos rios para construir autopistas. Esse plano acabou vencedor. De alguma maneira, era algo que a elite, que os governantes, que o mercado empresarial no momento queria ouvir. Uma grande exceção. Prestes Maia pensou o plano de avenidas no Brasil sem pensar, por exemplo, outros modais, sem pensar em usar o rio na hidrovia, sem pensar os trens urbanos, sem pensar a continuidade de bondes. Então, foi tudo muito jogado e apostado que o automóvel seria algo que solucionaria tudo. Era, sem dúvida alguma, algo de status também naquele momento. Então, tem uma série de significados. Tem econômicos, tem status cultural, para o automóvel ter vencido essa parada. Essa política começada naquele momento, ela é reforçada depois em 1934, no governo de Getúlio Vargas, com incentivos ao automóvel. E depois, definitivamente, implantada em 1956, com a indústria automobilística externa, produzindo automóveis no Brasil, aí já no governo de Júlio Sérgio Kubitschek. Bem, então, o Brasil apostou no modelo rodoviarista. Isso tanto para dentro das cidades, quanto para a nossa interligação entre estados. Para a nossa produção, para a nossa saída de produção do país, muitas vezes, para você deslocar cargas no interior do nosso país. E aí, você tem que tirar a carga aqui de Marcos Grosso, levar para o porto do Paranaguá, muito através ainda do sistema rodoviário. A gente já tem trem, mas não chega até Cuiabá, por exemplo, não passa boa parte do estado do Mato Grosso. Então, isso até hoje ainda é uma aposta muito forte, muito violenta. Bem, continuando esse tema, sobre esse paradigma rodoviarista, é importante pensar que aconteceu só no Brasil. Só uma provocação para a gente lembrar, Nova Iorque foi, durante muito tempo, influenciada pelo arquiteto, pelo empresário, Robert Moses, que foi um cara que criou avenidas para todo lado da cidade de Nova Iorque. Durante muito, muito tempo. Ele passou quase 30 anos ali no poder em Nova Iorque. Não era prefeito, mas ele era responsável por agências do governo que trabalhavam com essa questão da promoção de bairros, com mudanças, com alterações. Então, isso aconteceu basicamente no mundo inteiro. A gente atribui muito isso ao pensamento modernista, mas o pensamento modernista também trouxe outras concepções de uma cidade de jardim. Então, o tema é um pouquinho mais complicado. Mas, falando aqui do nosso país, chegando a alguns dados que são importantes, a NTP vai dizer que hoje no Brasil nós temos mais ou menos 50% dos domicílios do Brasil, chega a 50% já, que estão com automóveis. Isso é muita coisa. Nos últimos 10 anos, é um downcrescimento de 138%. Isso tem vários fatores. Isso tem a ver com o incentivo que os últimos governos deram, sim. A IPI, por exemplo. É um incentivo econômico, sim. A compra do automóvel, o financiamento do automóvel ou da moto. Mas, também tem a ver com a falta de segurança que as pessoas sentem no transporte público. Segurança de que esse transporte passe no horário, que você chegue no seu destino no horário. E, claro, segurança, principalmente para as mulheres não serem assediados, segura-se você não ser assaltado também. Então, isso é um problema grave. Agora, o trânsito no Brasil é algo muito complicado do ponto de vista econômico. Embora ele gere muita receita, por um lado, gera empregos, mas, por outro lado, ele gera cerca de 22,5 mortes a cada 100 mil pessoas. Isso é muita coisa. A outra coisa é que você vai ter um... Isso vai gerar um gasto para o sistema único de saúde por volta de 50 bilhões de reais. Ou seja, melhorias no transporte público, melhorias na nossa mobilidade urbana, economizaria recursos da saúde e, sem dúvida, levaria pessoas, muitas pessoas a sobreviver. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é uma importantíssima universidade no país, em São Paulo, vai dizer que a região metropolitana de São Paulo tem um custo com congestionamento de 40 bilhões de reais por ano. E a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, vai dizer que na região metropolitana do Rio chega a 28 bilhões. Ou seja, as duas maiores cidades do país, o quanto que elas perdem no congestionamento devido à falta de mobilidade urbana. Um problema econômico, realmente. Um problema de geração de renda, um problema para o empresário, um problema para investimento, no país. Então, de todos os lados, que a gente vai olhando para a mobilidade, a gente vai vendo que essa aposta que a gente continua fazendo nela não dá mais certo. Em Cuiabá, a gente pode dizer que, tristemente, essa aposta continua. Um exemplo aí, recente, foi a Avenida das Torres, projetada em Cuiabá. Ela tem, podemos dizer, recente pela história da cidade, que acabou de fazer 300 anos. Tem 10 anos que essa avenida foi implantada. O seu projeto inicial, o seu estudo preliminar, feito pelo escritório do arquiteto e urbanista Jeremy Lerner, ele propôs que ela já nascesse com BRT, entre outras questões muito interessantes. Infelizmente, ela não aconteceu assim. É uma avenida que, hoje em dia, passa por construções de prédios, condomínios, seja de classe baixa, média ou alta, na própria avenida, ou bem próxima a ela. Em alguns anos, essa avenida vai estar lotada em toda a sua extensão. hoje, não. Hoje tem alguns trechos dela que são. E num desses trechos, que é uma rotatória, entre as ações, bem no bairro Jardim Itália, que é muito próximo da Universidade Federal, já está lá um outdoor com um novo viaduto que será construído ali. Nós podemos ver claramente, então, que a solução dada para o problema do trânsito vai ser construir outros viadutos. Tem esse, tem mais um, que está sendo licitado para a Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Bem, e quando a gente pensa que na nossa cidade de Cuiabá, a gente teve a oportunidade de receber recursos, que foi a Copa do Mundo, em 2014. Alguns desses planejamentos que foram pensados ali, foram pensados várias questões de mobilidade, muitos deles foram até construídos. Alguns no seu momento, outros não, outros foram construídos depois. Alguns tiveram problemas que tiveram que ser refeitos, mas, no grosso, várias dessas obras, dessas trincheiras, desses viadutos, ficaram prontos, com exceção do VLT, que era a única proposta de veículo de transporte em massa que não ficou pronta. Recentemente, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Zé Galvão, convocou, novamente, os vereadores, a população e o governo do Estado, a obra era a responsabilidade do governo do Estado, para debater o tema, porque está parado, por volta de cinco anos que se esperava que ele estivesse pronto, pelo menos quatro anos que ele deveria estar pronto, e nada acontece. Bem, infelizmente, onde foi exatamente o problema ou não foi, é um debate mais longo, mas a gente vê claramente que o transporte individual, de uma maneira ou outra, teve as suas obras atendidas e o transporte público de massa não teve. E nós não temos nenhum outro projeto em Cuiabá que pense o transporte público de massa. O plano de mobilidade urbana de Cuiabá está parado há algum tempo, era para ter saído já, desde o final do ano passado, foi licitada a empresa, está sendo feito, eu liguei uns dois, três dias na prefeitura para tentar conversar com o dinheiro responsável e não consegui falar com ela, mas a informação dada pela secretária dela é que o plano não está pronto. Enfim, já é algo que deveria estar pronto para Cuiabá. Então, se nós não temos um plano, nós não temos para onde ir, nem como chegar. É claro que plano sozinho não adianta. Vamos lembrar aí a professora Emília Maricato, o professor Flávio Vilassa, que no Brasil se faz muito plano que não faz obra para contemplar esse plano e se faz muita obra que sem plano também, porque envolve interesses. Então, a gente precisa pensar muito nisso. É importante dizer nisso, e o professor Flávio Vilassa destaca isso muito bem, e um exemplo é o plano do Oxyax, feito lá em 165, no estado da Guanabara, foi um estado criado no momento em que você transfere a capital do país do Rio de Janeiro para Brasília, se constituiu esse estado naquele momento. O plano do Oxyax, feito por esse sujeito, então, muito importante na época, lá em Atenas, ele foi publicado em inglês, entregue em inglês. Foi um plano basicamente feito para ser encavetado. Muito interessante, muitos pontos, mas que não correspondem a nenhum tipo de ação na sua realidade. Muitos planos diretores, aí critico o professor Flávio Vilassa, são feitos e elaborados de maneira muito geral, de maneira, como uma carta de intenções, mas sem responsabilizar o prefeito, ou a Câmara de Vereadores, sem, muitas vezes, em planos sem mapa, sem espacializar, em Cuiabá tivemos a legislação em 2005 de lei de mão do solo, que não trazia, por exemplo, nenhum mapa sobre onde estavam as nascentes de Cuiabá, onde temos terrenos não edificados em Cuiabá. Como vamos implantar o IPTU progressivo? São todos aí institutos, instrumentos que trazem a legislação para a gente da cidade, que permitiriam melhor a administração do nosso espaço urbano. O que isso tem a ver com a mobilidade urbana? Por tudo a ver. Como que a gente pode pensar a mobilidade urbana sem pensar em como as pessoas se deslocam, em quanto tempo você leva de casa para o trabalho, trabalha para casa. Como é que você vai comprar pão? Hoje nós temos vários condomínios aqui em Cuiabá sendo construídos, que a pessoa comprar pão ela precisa pegar o carro e sair. Às vezes pensa em algumas áreas comerciais ao resorte, mas jamais se pega essas áreas comerciais e se constrói ao mesmo tempo que se constrói os condomínios. Se constrói o condomínio e talvez em algum momento quem quiser fazer alguma coisa, então se você quer comprar pão, comprar leite de manhã, você precisa pegar seu carro e sair. Isso é um problema gravíssimo nas cidades médias e grandes do país. Bem, então nós temos muitos planos que infelizmente não são só seguidos, mas também porque eles são cartas de intenções muito gerais. Não demonstram ali quais são conflitos e interesses. Não se identifica isso. Não dá para generalizar, dizer que o país todo é assim. Não. mas infelizmente isso é muito comum. Então, sem dúvida alguma, falar de mobilidade, nós temos que falar de plano diretor, temos que falar de zoneamento, temos que falar em como a cidade, como o uso do solo é pensado. Em algumas cidades existe uma lei específica para pensar o uso e ocupação do solo, em outras isso vem junto ao plano diretor, mas o importante de pensar é não podemos pensar mobilidade sem estar integrando isso. E é claro, o solo ele é renda, ele é propriedade, como que a gente vai colocar essa propriedade para ter função social? Isso é papel pela nossa Constituição dos municípios. Os municípios precisam debater isso e claramente debater isso. Então, quando a gente fala, voltando aí da mobilidade urbana pelo país como um todo, um dado que é importante pela ANTP, Agência Nacional de Transporte Público, 38% dos deslocamentos no Brasil são feitos a pé. Então, se a gente for realmente preocupar com a mobilidade, uma das primeiras coisas que a gente tem que se voltar é o cuidado com as calçadas. Um exemplo interessante foi da avenida Frey Caneca em São Paulo, uma avenida muito glamorosa, com lojas caras e tal, que algum tempo atrás se reformou toda, fez novo mobiliário, implantação de vegetação, se preocupou com nivelamento, claro, buscando atender o seu interesse econômico, atrair o público e deu muito certo para o público de nominação, segurança. Esse tipo de proposta seria muito importante que se espalhasse pelo país como um todo, seja alinhando o poder público e o interesse privado ou até não, até conscientizando as pessoas aí. Mas para isso, para ações como essa, é necessário que os nossos municípios possuam pessoal qualificado para trabalhar, possuam possibilidades de parceria. Uma das intenções do Ministério, do então Ministério das Cidades, que infelizmente foi tirado de cena, era realizar essa parceria, era um espaço adequado para treinar e capacitar prefeituras, servidores públicos e demais interessados em fazer os seus cursos também, entre outras articulações, inclusive apoio financeiro para que existisse projetos nessa área, não só de mobilidade, evidentemente, mas pensar a cidade como um todo. Lembrando que no Brasil nós estamos com quase 90% da população vivendo em área urbana, no nível desigual, como a gente já conheceu no começo do vídeo, nas cidades pequenas, grandes e médias com muitas diferenças, mas sem dúvida que estamos com quase toda essa população vivendo em estágio urbano. Ah, tem que se pensar na retomada de um Ministério das Cidades pensando nessa possibilidade. Bem, a gente falou aí um pouquinho já da Copa do Mundo e tudo mais, mas vou citar aí o professor Eduardo Vasconcelos, um dos grandes especialistas aí no Brasil do tema da mobilidade urbana e ele, depois de muitos estudos, chegou à conclusão que no Brasil os incentivos fiscais para o automóvel é mais ou menos de R$8,00 por automóvel e de R$1,00 para o transporte público. Esse dado é muito importante. Isso se deve ao imposto do IPI, à facilidade de compra, a estacionamentos, às vezes, subsidiados, é uma série de dados que ele juntou para fazer isso. E aí nós temos que pensar essa lógica deve ser mantida ou não? Deve haver subsídio para a compra de automóvel ou não deve haver subsídio? É claro que a política de automóveis no Brasil envolve muitas questões. Envolve, por exemplo, uma questão básica que é a geração de emprego e renda, a geração de impostos, boa parte da indústria do país. No governo Getúlio Vargas se começou a construir a indústria de base no país através da Petrobras, através da Companhia Cidero Internacional da Vale do Rio Doce, você extraía minério de ferro, fazia aço para ser a base para construir desde bicicleta, geladeira até carro. Então, isso está ligado a um complexo muito maior do que só um carro em venda em uma loja. Agora, deve existir ou não? Devemos priorizar o transporte público ou não? E como fazer isso? Mas, para a gente poder ir finalizando esse vídeo, acho que uma coisa que tem que ficar é, a gente já fez essa crítica sobre o professor Flávio Lassa, deve existir plano de cidade ou não deve existir plano de cidade? Deve existir um plano diretor ou não deve existir um plano diretor? Eu falo isso porque vemos um momento de um debate bastante neoliberal e os liberais, mais antigos lá, antes de 1929, antes da crise, o tal do Lazy Fair, eram bastante radicais. Não deve existir plano para nada. alguns até hoje da escola austríaca defendem que não. Estão vendo que o tema da imobilidade não dá para fugir da economia e da política? Não tem jeito. Deve existir plano para a cidade ou devemos deixar que o mercado regule tudo? O Estado atrapalha ou ajuda nesse ponto? Isso é um problema que não dá para resolver num debate rápido. Eu acredito que sim, que deve existir um plano participativo, democrático, com bastante informação, com disponibilidade de informação, estudando as condições geológicas, climáticas, estudando as questões sociais da cidade, pensando o econômico. Uma série de questões devem ser debatidas e sempre tentando articular e promover a participação da sociedade. Agora, isso não é algo fácil, se envolve um espírito democrático bastante difícil da gente incentivar. Mas muitos vão defender o contrário, defender que o Estado só atrapalha quando se mete nas coisas e que tirando a segurança pública não se deve pensar em promissão do Estado. Então, fica essa provocação para a gente pensar se a gente deve ter planos ou não e a gente continua esse debate em outro momento. Um abraço.